A filha da Fernanda tem um aninho e nasceu com miopatia. Os músculos do corpo são todos atrofiados. Uma simples gripe fez com que a bebê fosse parar no hospital. A criança já está há dois meses internada no UGOL e a mãe se desdobra para ficar com a filha enquanto o marido trabalha. No momento está o pai dela, às vezes o dia fica à noite, está assim, muito difícil de conciliar. É extremamente desconfortável, arriscado, especialmente para quem está com um barrigão de oito meses. Eu durmo sentado todas as noites. Eu durmo de 40 em 40 minutos, porque eu tenho que conferir a tracostomia, que ela é tracostomizada. Mãe e filha já poderiam estar em casa há duas semanas. A bebê já teve alta. A grande questão é que ela agora precisa de um aparato, uma estrutura de hospital em casa, um home care, e um respirador chamado Trilode. Apesar do pedido de urgência, elas ainda não foram atendidas. A Fernanda foi informada que a Paola precisa passar por uma consulta com um pneumologista em outro hospital para obter um laudo. Mas o transporte é difícil. Tem um esforço muito grande para ela, apesar que tem todo o acompanhamento, todo o aparato da ambulância. Mas, assim, se ela já tem esse laudo, essa é a pergunta. Se ela já tem esse laudo, por que colocar ela para uma outra consulta? Porque o que atrapalha, o que está tendo de problema para sair o aparelho? Porque quando joga para o crer, fala que precisa do laudo, mas já tem o laudo. A secretarista do Audio Saúde disse que aguarda esse parecer. O serviço de atendimento domiciliar seria fornecido pela Prefeitura de Aparecida, além de fisioterapeuta e fonoaudióloga. A urgência maior é porque a Paola pode dar à luz a qualquer momento. E se o pedido não for atendido logo, ela não vai poder continuar acompanhando a filha. É uma situação muito difícil que eu estou vivendo. Eu estou muito preocupada, estou sentindo dores. Porque eu fico preocupada com a nossa situação em hospital. Eu fico preocupada de quanto a gente vai para casa. Porque a qualquer momento eu posso ter bebê.